Fala, mulherada! Davi Dias aqui em mais um vídeo e nosso bate-papo de hoje é sobre uma decisão. Hoje eu vou falar de um grande, entre aspas, aqui, tá? Um grande problema. Você precisa escolher entre dois caras e não sabe o que fazer. Pode deixar que o Davizinho aqui vai te ajudar. Eu vou te orientar agora. Primeiro de tudo, parabéns, tá? Você encontrou dois caras que são decentes, que você gosta e que é duas vezes mais do que muitas pessoas acham. Bom pra você. Mas você sabe como você faz pra escolher entre esses dois caras? Fica comigo, que você vai aprender exatamente o que fazer. Agora que a gente celebrou, você não quer estragar essa escolha. Sim, existe uma pressão aí. Eu sei, eu entendo. Isso não é como escolher um vestido. Você não pode devolver um e voltar pro outro. Não é assim que funciona. Então, antes da gente entrar no como, vamos entrar no porquê. Por que você tá nesse pepino em primeiro lugar? Você traiu? Você tem medo de largar um namorado decente por alguém que você não tem certeza? Ou simplesmente você tá conhecendo muita gente e aí agora você tá pronta pra uma coisa séria e você só quer saber quem é melhor? Pensa na sua situação particular. Como é que você chegou aqui e vai dizer muito sobre você? Você já namorou alguém por um tempo, mas recentemente conheceu alguém por quem você sente uma outra coisa? Ou você tá começando a desenvolver sentimentos por um amigo, mesmo que tenha um namorado agora? Pensa no que te levou a ter esses sentimentos por dois caras. Como esses sentimentos surgiram e como que você percebeu que tava tendo eles? Isso é fundamental antes de qualquer coisa. Primeiro então, deixa eu mostrar como não escolher entre esses dois caras. Como você não deve fazer. Como é que você não deve pautar a sua decisão. Tem algumas coisas que você pode fazer pra tornar essa decisão mais fácil pra você ou apenas pra ajudar a tomar a decisão. Mas também há uma boa quantidade de coisas que você não deve fazer quando tiver que escolher entre dois caras. Certifica-se. Perdão. De evitar essas coisas. Elas podem ser tentadoras, mas não vão te ajudar a fazer uma escolha. Pelo menos não a escolha correta. Primeira então, dica é não basta escolher o cara que você conheceu primeiro. Tempo não é uma boa. Isso é algo que muitas pessoas na sua situação podem fazer. Porque parece apenas justos, né? Justo. Mas é apenas uma maneira fácil de tomar uma decisão que é muito grande pra tua vida. Que vai impactar muito. Só porque você tava namorando alguém em primeiro lugar, conheceu esse cara primeiro, ou, sei lá, escolheu ele cedo, não significa que a escolha é definitiva ou que a escolha é certa. As coisas mudam. É uma droga ferir um desses caras, mas vou fazer o quê? Dois. Não escolha quem alguém disser pra você escolher. Não são os outros que vão estar no teu relacionamento. Seus pais podem gostar de um cara muito mais do que o outro. Seus amigos também podem preferir um ao invés do outro. Por mais que seus insights possam te guiar e te indicar coisas que talvez você não tenha visto sozinha, essa decisão é uma escolha que é somente e apenas sua. Porque ela vai impactar a sua vida, não dos seus amigos. A sua vida. Três. Não faça uma lista de prós e contras. Gente, não faz isso. Muitas pessoas vão te dizer que é o caminho a percorrer, a decisão lógica. Se você fizer uma lista de prós e contras, você pode ver uma lista quantitativa de ambos os caras. O que você gosta e o que você não gosta. Mas você não pode escolher um cara apenas pelas qualidades quantitativas que você pode colocar no papel. Não é assim que as pessoas ou os relacionamentos funcionam. Você tem que botar ali também a questão emocional. Por isso que as listas não funcionam. Quatro. Não julgue a sua aparência. Então um cara é mais alto e um um pouco mais baixo. Ok. Talvez um tenha uma cabeça grossa, uma camada grossa de cabelo e dentes perfeitos, enquanto o outro está com calvície e precisa ir ao dentista. Isso realmente importa para você? Normalmente a resposta deveria ser não. As aparências enganam e elas não são o equivalente da pessoa. Um cara mais bonito do mundo poderia ser o diabo. Portanto, tenta olhar além da aparência inicial e escolher entre os dois caras com base no que eles são e não como eles aparentam ser. Agora sim, você vai estar pronta para entender como escolher esses dois caras entre esses dois caras. Beleza? Vamos lá. Agora que você sabe o que evitar ou aprender como escolher entre os dois caras, eu vou te dar os passos que você deve seguir antes de escolher entre esses dois caras e aí eu espero que você possa se decidir com confiança. Primeiro, considere como eles fazem você se sentir. Essa pode ser a parte mais importante da sua decisão. Tente não se concentrar no que eles dizem ou no que eles fazem. Pense em como eles fazem você se sentir. Quando você está com cada um, como é que você se sente? Você está nervosa ou você se sente segura? Você é aceita? Você é respeitada? Você se sente confortável em torno deles? Isso é importante. Dois, pensa no futuro. Essa é uma grande parte da sua escolha também, tá? Você está escolhendo um cara para formar um relacionamento sério. Você não sabe como vai terminar. Talvez duro para sempre. Então, você não quer escolher um que tenha planos que sejam conflitantes. Se você quer se estabelecer e ter filhos, e ele quer viajar pelo mundo pelos próximos cinco anos, como é que isso vai funcionar? Pense nos seus planos futuros e torce, né? Ou torce, e avalie se eles estão alinhados uns com os outros. Três, tem química. Química pode ser meio abstrata. Pode ser qualquer coisa de paixão a uma conexão profunda. Pode ser intensa fisicamente ou emocionalmente. Pode ser física, pode ser emocional. Mas o que importa mais para você, é você que vai ter que decidir. Você tem química em todas essas áreas com ele? Quatro, conversa com os seus amigos e familiares. Sim, desde que você esteja finalmente fazendo essa escolha sozinha, no final é você que vai decidir, você pode se beneficiar muito com a percepção de pessoas externas, de pessoas que são próximas a você. Seus amigos podem não saber como você se sente por dentro, mas eles sabem se você se queixa de um cara e elogia o outro. Por exemplo, sua família e seus amigos, eles sabem como você está quando você volta de ver um desses caras. Eles sabem que a gente faz acender quando ele te manda mensagens, ou quando ele sorri, ou quando você fala sobre ele. De novo, não é para se basear 100% na escolha da sua família, dos seus amigos, mas isso pode te dar uns insights para você entender e tomar uma decisão melhor. Cinco, quem fala com você? Teve uma cliente minha que namorou com um cara que ela achava o máximo, mas olhando para trás, ela nunca conversava direito com ele. Ela estava tão grudenta com ele que passou batido, que não tinham nada em comum e que nunca tiveram uma conversa profunda emocional. Mas a química não faz um relacionamento. Então, pensando em como e com quem você pode realmente se comunicar, você pode encontrar sua resposta. Relacionamentos só funcionam quando você é aberta e honesta um com o outro. E se um desses caras não é, ele provavelmente não vai mudar. Então, tome esse cuidado. Seis, limpa sua mente. Limpa sua mente, respira fundo, esvazia. Isso é algo que eu conto para os meus amigos e familiares desconhecidos e sempre que eles têm uma grande decisão a tomar, seja para terminar, aceitar um novo emprego, ou escolher entre dois caras, esse é o melhor conselho que eu posso te oferecer agora. Limpa sua mente. Não pense em nenhum cara. Não pense no futuro ou no passado. Não pense na sua família ou no estresse ou no cara que facilita a sua vida. Não pense sobre as consequências ou o potencial rompimento ou quem pode lidar com isso. Cara, ninguém pode lidar com isso. Então, limpa sua mente, respira fundo. E quem você pensar depois, o primeiro, vai ser o único. É simples assim. Eu sei que parece brega e não é tão simples, mas se tudo mais falhar, isso é o que pode te tranquilizar. Seu subconsciente já sabe o que é melhor para você, você simplesmente não sabe ainda. Então, esvazia a mente, respira fundo, e quem você pensar faz esse sentido, essa é a melhor decisão. Você pode até não acreditar, mas é sério. Eu uso isso direto com as minhas clientes. E na imensa maioria dos casos, é a escolha que as leva para a felicidade. Ao menos, eu não me lembro de nenhuma ter voltado arrependida. Você deve escolher entre dois caras. Então, esvazia sua mente, leva tudo em consideração, e aí abre o jogo. Às vezes, tem uma razão pela qual você está lutando para escolher entre dois caras. Se a decisão é difícil, ou ela é tão difícil, ela é mortificante para você, talvez, talvez, nenhum dos dois seja o certo para você. Eu sei que é uma porcaria, e parece que você não aprecia o que você tem, e que você não escolhe nenhum deles, pode ser ruim, mas, de novo, é a sua vida. É uma decisão importante. Você não pode simplesmente escolher um, porque ele é melhor ou pior do que o outro. Não importa o quão parecidos eles sejam, ou quão diferentes eles sejam, se o seu coração não está inclinado de um jeito ou de outro, é porque talvez você não esteja pronta. Às vezes, você só precisa escolher a si mesma. Lembra, a felicidade vem de dentro, não vem de fora. Mesmo com todo o pensamento e consideração, quando você encontrar o cara certo, não vai ser tão difícil escolher. Eu juro para você. Espero que você saiba como escolher entre dois caras daqui para frente, e tomar a decisão certa para você e para a sua vida. Agora, tenta não deixar isso acontecer de novo. Sério. Está falado então, meu garoto. Eu vou ficando por aqui, e lembrando que se você quiser saber como anda o seu relacionamento, como é que está o interesse dele por você, ou de qualquer um dos dois, três, quatro, cinco caras, ou por um cara futuro, você pode conferir o quiz que eu preparei, que é a calculadora do relacionamento amoroso, do coeficiente amoroso, perdão. É só clicar no link da descrição do vídeo, e fazer um teste de dois minutinhos, é muito esclarecimento para você logo depois que terminar. Eu ainda dou mais um vídeo de presente, de brinde, só para você entender melhor do que eu estou falando. Fala lá no quiz, beijo grande, e até a próxima.